Bom, agora é a hora e a vez da Gramado Móveis. Aqui você encontra uma variedade muito... Tem muita coisa. Só um detalhe, essa promoção é só pra Gramado da Teodoro... 1.248. 1.248. Tudo em 12 fixas. Como é que você tá de taxa de juros? Você mexeu, Natália? A mesma taxa, José Luiz. 1.98 ao mês. Estamos mantendo a mesma taxa, não alteramos. Vamos mostrar aqui, gente. Primeiro esse pacote, olha. O conjunto 3 de 2 lugares. Aí vem mesa centro, mesa lateral. Você também vai o rack, olha. A cadeirinha decorativa. A cadeirinha decorativa. Tudo isso que o Luiz tá mostrando, esse pacote, você faz por 12 de quanto? 99 reais. Muito barato. 12 fixas de 99 reais. 98. Gostou, né? Agora vem aqui, vou te mostrar um outro. Olha como o preço é bom. Esse sofá curva aqui, ele tem 30 tecidos diferentes. Em média, 30 tecidos. Seis lugares mais mesa centro, é isso? Uma mesa de centro, uma mesa lateral e uma cadeirinha decorativa. Que pode ser marfim ou mogno. 12 de quanto? 99. Isso é loucura. Vem cá, que tem que acelerar, senão o tempo não vai dar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa sala de jantar, vem. Mesa, seis cadeiras, buffet e quadro de espelhos por 12 de 99 também. Também. Então, ó. Preço bom, condições de pagamento. Segurando o preço lá embaixo pra você comprar. Venha de segunda a sexta até as nove da noite. Sábado até as seis e domingo das dez até as seis, tá? Gramado da Teodoro Sampaio. 1.248. 1.248. 1.248 Pinheiros. Qual que é o telefone aqui? 2.1. 1.88. 2.6. Ó, venha. Tem preço, condições, facilitado. Tem variedade. Tem a Leilani. Vem pra cá que você vai gostar. Vem pra cá que você vai gostar.